Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na Bill. Grazi Bolos. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com a atualização das obras do Rodoanel Mário Covas Trecho 1 Norte. Presidente Dutra em Arujá sentido a Fernão Dias. O vídeo vai até a Bahias para cargas especiais. Obras começam com seis meses de antecedência e devem gerar mais de 10 mil empregos. A Via Pia Concessões retomou nesta quinta-feira 25,04, as obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas SP 021, marcando um novo capítulo no desenvolvimento viário da região metropolitana de São Paulo, iniciadas com seis meses de antecedência em relação ao prazo estabelecido em contrato e com investimento estimado em R$ 2,5 bilhões, as obras devem gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua execução. Para garantir o cumprimento dos prazos e a qualidade da execução das intervenções, as obras foram estrategicamente divididas em dois trechos, o primeiro entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2025, e o segundo, da Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que deve ser concluído até setembro de 2026. Nesta etapa, a mobilização das equipes começa pelo primeiro trecho, com a realização dos serviços de limpeza da faixa de domínio, drenagem, terraplenagem, pavimentação, abertura de acessos, além da construção e complementação de quatro viadutos que interligam a Dutra ao início do trecho norte do Rodoanel. As obras, que fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, serão fiscalizadas pela Artes, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. A retomada das obras representa não apenas um avanço crucial para a infraestrutura viária de São Paulo, mas também um compromisso renovado com a eficiência e a qualidade na entrega de projetos de grande escala. Estamos determinados a superar os desafios do passado e a entregar uma rodovia que traga benefícios para a população e o desenvolvimento econômico para a região, afirma Brendan Ramos, presidente da Via Pipia Concessões, sobre o Rodoanel Norte. Com 44 quilômetros de extensão, o Rodoanel Norte conectará a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, SP, passando pelos municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo. O trajeto é fundamental para a conclusão do Anel Viário, que contornará toda a região metropolitana de São Paulo, ligando importantes rodovias e proporcionando uma alternativa que reduzirá os congestionamentos e o tráfego de veículos pesados nas marginais Tietê e Pinheiros. Quando em operação, o trecho norte vai melhorar a infraestrutura viária e logística na região metropolitana, reduzindo o tempo das viagens e a poluição na cidade de São Paulo. Além disso, facilitará o acesso ao Porto de Santos, ampliando a capacidade de tráfego e o escoamento de produtos. A Via Pipia, por meio da concessionária Via SP Serra, será responsável por concluir as obras do Rodoanel Norte e pela operação e manutenção da rodovia por 31 anos. O Rodoanel Norte em números. 44 quilômetros de extensão. 3 a 4 faixas de rolamento, com acostamento. 7 túneis duplos, extensão total de aproximadamente 11 quilômetros. 107 obras de arte especiais, incluindo pontes e viadutos. 4 baías para cargas de produtos perigosos. 4 baías para cargas especiais. 2 bases do Serviço de Atendimento aos Usuários S.A.U. 20 passagens de fauna, sendo 6 na rodovia e mais 14 em estradas do entorno. 2 balanças. 1 centro de controle de operações, CCO. 1 posto da Polícia Militar Rodoviária. Perspectiva futuras. A conclusão do trecho norte do Rodoanel não só promete melhorar a mobilidade urbana, mas também potencializar o desenvolvimento econômico das regiões envolvidas, oferecendo uma infraestrutura mais moderna e eficiente para o transporte de bens e pessoas. Para mais informações detalhadas e acompanhamento das obras, é possível consultar fontes oficiais do Governo de São Paulo e relatórios de impacto ambiental disponíveis online. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Anuncie conosco no Santana 2ER Ei! Você aí! Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER! Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você! Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo! Santana 2ER Onde seu anúncio vira sucesso! Clique no link e anuncie agora mesmo!